Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 10. E tem o seguinte texto. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Para nossa reflexão, esta lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Enquanto podes. Constrangido a examinar a conduta do companheiro, nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve a queda a poucos milímetros da derrota. Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho. Todo serviço incompleto que deixaste na retaguarda buscar-te-á de novo o convívio para que lhe ofereças acabamento. E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como selo da paz divina. As pedras que arremessaste ao telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teto em que te asilas. E os venenos que destilaste sobre a esperança dos outros tornarão, no austo da vida, ao clima de tua própria esperança, testando-te a resistência. Aprende, pois, desde hoje a ensaiar tolerância e entendimento para que o remédio por ti mesmo encomendado às mãos do agora não te amargue a existência destruindo-te o coração. Toda semente produz no solo do tempo e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro. Para que te não faltem a paciência e a bondade do irmão a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. Auxilia enquanto podes Ampara quanto possas Socorre quanto possível Alivia quanto puderes Procura o bem seja onde for E, sobretudo, desculpa sempre porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei. Se você gostou desta mensagem Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Construindo um mundo melhor Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro